Olá, meus irmãos, Deus os abençoe do poderoso e grande nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Rei, o Rei soberano, aquele que criou o universo, e Ele como o Rei, Ele governa esse universo com sua mão, um Rei justo, verdadeiro, cheio de amor, cheio de misericórdia, porém, quem pode resistir a sua vontade, haja visto que Ele tem direito de governar a terra como um Rei, e Ele tem descido aqui no Templo do Fim, com um título de propriedade em sua mão, para dar testemunho daquilo que Ele é, do seu poder de compra, quando Ele derramou seu sangue no Calvário, e Ele toma posse desse título em Apocalipse 10, e Ele desce a terra para estabelecer seu reino, estabelecer sua vontade, por isso Paulo fala em Efésios capítulo 1, que Deus não consultou ninguém, porque como soberano, Ele não tem que prestar contas daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai fazer, porque o seu caráter mostra a sua justiça, a sua bondade, mostra a sua equidade, mostra a verdade, nós conhecemos o seu caráter, que foi plenamente revelado em Jesus Cristo, manso, humilde, justo, misericordioso, piedoso, não viveu para si mesmo, viveu para os outros, veja, e esse rei, muito embora não louvado, não adorado, não admirado, porém Ele continua aterramando o seu sol, a sua chuva, sobre justos e injustos, mesmo não sendo reconhecido, mas Ele continua, fazendo o bem, todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, porém, Ele é aquele que governa o coração, dos governantes, pequenos ou grandes, da terra inteira, Ele governa o nosso coração, mas aceitando ou não, a sua vontade vai prevalecer, porque, quem pode mudar sua vontade, quem pode interferir na sua vontade, Ele não tem, Ele não tem adversários, Ele não tem ninguém que possa prevalecer sobre Ele, Ele o fará, de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua equidade, de acordo com os seus cuidados paternais, de acordo com a sua administração, porque Ele governa tudo, céus e terra, e nós, devemos nos submeter a essa grande vontade, então Ele desce do céu, como o leão, com um título de propriedade, para estabelecer sua vontade, por isso Ele veio como o rei, rei é governante, ninguém pode questionar o governo dEle, Ele veio para estabelecer justiça, em meio a tantas atrocidades, tantas injustiças, tantas imoralidades, tantas perversidades, mas chegaria o dia que esse rei, justo, juiz, desceria a terra para trazer seu julgamento, sobre aqueles que rejeitaram a sua liderança, rejeitaram o seu governo, preferiram se rebelar contra a vontade de Deus, destruíram a terra, afrontaram a Deus, e pisaram em tudo que se chama Deus, ou se adora, ou seja, a palavra, estabelecendo suas teologias, sabedorias humanas, idolatria, e tantas coisas, o mundo desprezou, o mundo rejeitou, mas agora é o tempo do julgamento, Ele desceu do céu, com um título de propriedade, bramando como leão, é a hora do julgamento, sobre esse mundo pervertido, por isso então, que a espada do rei, cai na mão do profeta, veja, não de um rei, do rei, e é a palavra, e através do seu profeta, Ele está estabelecendo o julgamento, trazendo juízo sobre a terra, Amós 3,7, Deus não poderia fazer nada, sem antes mandar um profeta, e agora Ele vem para julgamento, e quando a igreja de Laodiceia, rejeitou, o chamado do rei, ela foi repudiada, veja, rejeitada, ela recebeu carta de divórcio, porque Ele veio para o casamento, e ela já estava com as portas fechadas, então é porque tinha alguém lá dentro, ela não quis obedecer, Laodiceia não quis obedecer, porque eles estão cegos, miseráveis, pobres, inúdias, e não sabem, e dizem, rico sou, e de nada tenho falta, mas eles não sabem, que vão ter que enfrentar, o julgamento de Deus, por terem rejeitado, a vontade divina, agora veja, Zacarias capítulo 4, a partir do verso 8, e a palavra do Senhor, veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel, que infundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais, que o Senhor dos exércitos, me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, sete olhos, sete estrelas, sete homens levantados por Deus, olhos, porque enxergam mais longe, enxergam primeiro, veja, o atalaia, sobre o muro, veja, tinha que ser muito bem treinado, veja, ele tinha que saber, o que era o movimento de um exército, o que era o movimento de um povo amigo, o que era o movimento de um viajante, o que era o movimento dos próprios habitantes da terra, da cidade, e assim por diante, ele tinha que conhecer o movimento dos astros, ele tinha que estar o tempo todo vigiando, veja, os olhos, sete homens, sete espíritos, sete pontas, sete vozes, veja, o que eles estão fazendo? Trazendo a vontade de Deus, trazendo a palavra, estabelecendo a justiça, ou seja, trazendo o cumprimento de cada verdade da palavra, veja, os homens hoje, praticam todas as suas atrocidades, vivem como se não houvesse um Deus, e que esse Deus fosse um rei, mas um dia eles terão que comparecer perante o tribunal, serem julgados, por suas ações, por suas políticas, por suas interpretações falsas da palavra, e assim por diante, agora, por isso, o livro dos selos, teria que ser aberto, quando esse ministério profeta de Apocalipse 17, estivesse sobre a terra, o tempo em que o rei está estabelecendo o seu julgamento, estabelecendo o seu juízo, a terra agora está na pré-tribulação, debaixo do julgamento, veja, ele já apareceu em Apocalipse 17 com a peruca branca, e ele vem com o livro na mão, veja, para trazer sua justiça, como rei, veja, como sacerdote ele intercedeu, como profeta, ele anuncia os mistérios, anuncia o que Deus está para fazer, mas como juiz, ele vem para julgar, vem para estabelecer a sua vontade, quem é que pode resistir a sua vontade? Ninguém, não há adversários, não tem como enfrentá-lo, veja, por isso, muitas vezes, nós entramos em problemas, quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus, então o profeta prega uma importante mensagem, chamada brecha, entre as eras da igreja e a abertura dos selos, ele prepara a igreja para esse grande evento, quando o juiz, o rei, desce da terra, e o profeta começa a mostrar, o que vem fazer esse rei agora, ele vem trazer julgamento, julgamento sobre aqueles que rejeitaram a mensagem, sobre aqueles que criaram organizações e denominações contrárias à verdade, sobre aqueles que escravizaram as pessoas, as dominaram a seu bel prazer, ele vem agora para trazer os julgamentos que estão nesse livro, as pragas, a fome, a guerra, a morte espiritual e assim por diante, então, veja, tratando-se daquele livro fechado com os sete selos, pergunto ao profeta no paráculo 2,39, já agora ele pertence ao Cordeiro, as leis de Deus exigiam, veja, ele é aquele que o detém, veja, a lei de Deus exigia um parente redentor, e o Cordeiro saiu segurando-o, e disse, eu sou parente deles, eu sou o redentor deles, eu fiz intercessão por eles, e agora vim requerer seus direitos por eles, o rei agora, veja, veja, lá está o único, ele disse, vim requerer os seus direitos, nisso eles têm direito, a tudo que perderam na queda, eu paguei o preço, veja, esse título de propriedade, oh irmão, veja, então veja, ninguém podia fazê-lo, e ele foi diretamente até a destra de Deus, e tomou o livro na sua mão, e requerer os seus direitos, veja, ele disse, eu morri por eles, eu sou parente redentor deles, eu sou, eu sou o mediador, meu sangue foi derramado, eu me tornei homem, e fiz isso para, para trazer aquela igreja de volta, aquela que veio antes da fundação do mundo, veja, ela era o meu propósito, eu falei, e ela estaria lá, e não havia nenhum ato para tomar isso, mas eu mesmo desci e o fiz, eu sou parente deles, eu me tornei parente, e ele toma o livro, amém, veja, por isso ele teve, Mateus teve que escrever a sua genealogia, e provar sua descendência da casa de Davi, da tribo de Judá, o leão, o rei, veja, ele não apenas é nosso salvador, nosso sacerdote, nosso profeta, ele também é rei, e como rei, sua vontade está expressa em sua palavra, ele não pediu opinião para ninguém, ele não tem que prestar contas para ninguém, ele não tem uma, um eleitorado para prestar contas, ele não é um senador, um deputado, um presidente, não, ele é o juiz, o soberano, ele é aquele que detém o título, ele é aquele que vem para estabelecer sua vontade, veja, e ele reina, e julga as razões com equidade, veja, oh, quem está esperando lá por mim esta noite, quem é a igreja? Aquele que está esperando lá, quem mais poderia esperar lá por quê? Por você, aquele parente redentor, oh, que coisa sublime, veja, que sublime declaração, veja, agora ele tem o título de propriedade de redenção, ele o tem em sua mão, a mediação terminou agora, ele o tem em sua mão, lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do cordeiro, agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação, está em sua mão, ele veio para requerir também para a raça humana, não requerê-la para os anjos, requerê-la para os humanos, aos quais foi dado, para fazer filhos e filhas de Deus novamente, então eu pergunto, quem pode resistir a esse soberano? Ele criou os céus e a terra, mas ele se submeteu a sua própria lei, tornou-se um homem, pagou o preço, conquistou seus direitos, e agora ele vem, para amarar Satanás, para tomar a terra de volta, veja, e dá-la aos seus filhos, veja, uma herança, veja, requerê-la para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente, trazê-la de volta ao jardim do Éden, tudo que eles perderam, a criação inteira, veja, as árvores, a vida animal, tudo mais, veja, isso não nos faz sentir bem? Veja, eu acho, veja, seguindo agora, o 3, 2, 4, 6, porque eu sei disso, há alguém lá esperando por mim, há alguém que pagou o preço, que eu não podia pagar, isso mesmo, ele fez isso por mim, veja, fez isso por você, fez isso pela raça humana inteira, e agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção, requeremos para quem? não para si mesmo, veja, para nós, ele é um de nós, ele é o nosso parente, olha que coisa, ele é meu irmão, ele é meu salvador, ele é meu Deus, ele é meu parente redetor, ele é tudo, porque o que era eu sem ele, ou o que poderia ser sem ele, assim, veja, ele é meu tudo, e ele está lá, como nosso parente, e agora, ele esteve intercedendo por nós, até, até esse tempo, e agora ele sai, e toma o livro da redenção, para requerer seus direitos, do que ele fez por nós, então o que a mensagem está fazendo, o que significa essa espada na mão do profeta, a espada do rei, lembra, de Salomão, que tomou a espada, e ameaçou dividir a criança em dois, a espada foi para trazer julgamento, logo ele descobriu, quem era a mãe falsa, e quem era a mãe verdadeira, veja, o julgamento, o rei, através dessa mensagem, requerer seus direitos, aos redimidos, aqueles que tem seu nome no livro da vida do cordeiro, nós precisamos entender o que está acontecendo com essa mensagem, o que ela é, qual sua importância, por que o cordeiro tinha que tomar o livro, por que tinha que descer a terra, por que teve que ser através de um homem, através do sétimo anjo, porque certamente o senhor Jeová não fará coisa alguma, sem revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas, a mensagem é mais do que o que nós pensamos, a espada cai na mão do profeta, veja, ali está Deus agora, Deus sempre usou os seus profetas, veja, para estabelecer o julgamento, veja, eles levantavam sua vara, e o juízo caía, olha o Egito, olha o que aconteceu no passado, com Nabucodonosor, com Alexandre o Grande, com os persas, com Roma, e agora com todo esse mundo moderno que nós estamos vivendo, irmão, que Deus te abençoe, tenha fé nessa mensagem, tenha fé na hora que nós estamos vivendo, tenha fé no que o rei está fazendo, ele é somerano, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.